Olá pessoal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta e compartilha nas suas redes sociais. Obrigada! Auto Elétrica Bom Jesus, todas as marcas e modelos nacionais e importados. Estamos localizados em Valparaíso de Goiás, no fone ISAP 995545580. Olá a todos pessoal, nesse episódio de Aureliar Stack, eu vou fazer um vídeo, eu estou fazendo um vídeozinho rapidinho para vocês aqui, para trazer dois assuntos, tá? O primeiro deles é que chegou uma atualização cumulativa para eu poder fazer aqui, de número KB54237, tá? E essa atualização é o seguinte, essa atualização aqui, ela traz pets de segurança com updates, contém correções importantes, principalmente as que foram disponibilizadas como opcionais em junho. Além disso, ela traz também a correção contra o Print Nightmare, já corrigida para aqueles que instalaram a KB54945, tá? Eu não sei se meu computador recebeu essa atualização com a KB54945, 54945, tá? Mas chegou essa aqui para mim agora, eu vou fazer. Caso você tenha utilizado o Windows 10, 21H1, atualizar o sistema operacional e receber o build 19043.1110, que vem para solucionar o problema da barra de tarefas focada, tá? Então a atualização tá aqui, ó, as principais novidades da atualização, 42.37. É, o wide-get borrado de notícias foi corrigido, foi corrigido bug, é, o bug quebrado da barra de tarefas e nos ícones da bandeira do sistema. Problemas de desempenho causados pela atualização de março e abril, bug do Print Nightmare corrigido, problema de impressão corrigido, tá? Então, são essas aí as novidades dessa atualização cumulativa KB542.37. É, eu vou fazer essa atualização aqui, tá, pessoal? Mas antes, eu quero falar com vocês uma coisa curiosa que tem acontecido aqui no meu computador. Ah, eu já falei que esse computador, ele é meio de lua. Ele é meio estranho, tá? Funciona, faço meus vídeos, jogo meus joguinhos que, os poucos que eu gosto, né? O GTA tem uma certa dificuldade, que é o que eu mais gosto de jogar. É, tem uma certa dificuldade pra usar, às vezes ele fica saindo, eu modifiquei muitos casos no jogo, enfim. É, mas uma coisa que tem acontecido aqui nesse computador, são erros de app crash, app crash, né? E, enfim, erros de recursos que param de funcionar. E, tirando erros constantes do Radio Software, tá? Esse aplicativo aqui, ó, do Software Radio, tá? Minimax aparece em erros constantes aqui, tá, desse aplicativo. Do nada. É, eu tô tendo problema também com alguns módulos do Windows. E eu espero que essa atualização seja uma correção pra isso. Eu deixei esse aqui, pessoal. Windows CP Optor Fail 3, tá? Porque, pelo que vocês podem ver aqui, ó, está relacionado à questão do Windows Modular Installer, tá? Que é um serviço do sistema. Eu fui lá em comunidades como Microsoft Community e Clube do Rádio, eu postei isso aqui lá pra ver. Se podem me dar alguma luz do que pode estar acontecendo. Se é problema do meu computador, ou se é algum tipo de problema do Windows, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre os problemas desse computador aqui, galera. Eu quero, é, falar uma coisa muito... Eu quero expressar minha opinião aqui sobre uma coisa que eu presenciei, que é um pouco desagradável. Mas aí eu vou fazer, talvez, um vídeo meu, eu aparecendo mesmo, falando sobre isso, tá? Então, vamos lá. Eu não sei o que é isso aqui, tá? Eu vou fazer a atualização aqui e vamos ver o que vai dar. Eu vou até excluir, porque eu já comentei isso aqui nas comunidades. Já fiz o registro. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em inicializar agora, mas antes eu vou parar o vídeo pra poder salvar. E aí, assim que a gente se alisar, eu volto pra ver se tá tudo ok. É isso aí, pessoal. Atualização feita. Tá tudo certinho. Se a gente olhar aqui nas configurações em atualização e segurança, pode ver que tá tudo certinho. Vamos exibir aqui o histórico de atualização. Aparentemente tá normal, não tem nada de anormal aqui no sistema. Vamos olhar aqui relatório de problemas pra ver se tem alguma novidade. Não tem. Beleza. Aparentemente está funcionando tudo como tem que funcionar. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, clica em gostei. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Vídeozinho rapidinho aí, ó. Papo. Curta, comenta, compartilha. Valeu. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.